Fala galera, Jabba Tamashiro aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje vamos que vamos tá jogando aí com mais uma arma do passe de batalha dessa Season 6. Hoje eu escolhi aqui a M4LMG que vocês liberam em um dos últimos escalões desse passe, se eu não me engano, quer ver ó, acho que vocês liberam no 40, é isso mesmo ó. E ela parece muito uma skin de brinquedo, tem a palavra Game Over escrito na parte do cano da arma, no meio da arma tem alguns personagens né, de fliperama, olha só que legal. E tem um controle de videogame na parte da coronha, agora que eu fui ver véi, olha que louco. É uma skin que eu achei legal, achei diferente, mas eles não mudaram absolutamente nada dessa M4LMG tiroteio divertido, eles não mudaram nada da mira de ferro dela. E aí eu vou tá usando essa classe aqui, supressor tático, coronha leve YKM, fita granulada, laser tático e o desabilitar. Bora ver o que eu apronto jogando com essa classe aqui, vai ser minha primeira vez jogando com essa classe aqui. As camuflagens, gold, não ficou legal, platina também não curti, damascos, já ficou um pouco melhor, achei legal. Diamante, o diamante ele tira todo o desenho da arma, sazonal acho que não vai ficar tão legal assim. É, o sazonal eu não curti. E é isso meus amigos, coloquei aqui também a personagem Portinova, máfia glamourosa, também é do passe de batalha. Ela tem essa roupa super chamativa né, vamos que vamos puxar aquela ranqueada. Deixa o likezão se vocês curtiram o vídeo, não esqueça também de se inscrever no canal se você é novo. E vão faltar agora apenas duas armas para eu estar fazendo o review, que é a pistola, dobivra e também a última, que é a BP50 época. Tá, vambora. Rapaziada, tá impossível jogar de M4 LMG nesses lobbies, porque eu só tô caindo com o lobby de tryhard. E a M4 LMG é uma arma muito fraca, já diz tudo né, M4 LMG, e a M4 é um lixo. Vamos lá, vamos de novo, vamos de novo, ver se eu consigo fazer uma boa play para vocês. Tem que camperar. Ó, se não camperar, deixa eu fazer a inspeção dela. Ó, se não camperar não dá para jogar, essa é a verdade. Opa! Capturei no cocô. Os caras estão doidinhos para ruxar aqui, ó. Eu não vou deixar os caras passar nem aqui, nem ferrando. Vou jogar só para o suporte do time. Nossa, deixou o cara muito miado. Meu time todo tá aqui dentro do ponto, beleza. Consiga matar o Jojo. Agora os caras quebrou. Nossa! Jogamos demais! Demais, demais, demais da conta. Boa, o teammate matou aqui. Tem mais um no ponto, hein? O Bay a Kill. Ele ia morrer no Molotov, né? Dei um tirinho só. Aê, caramba! Haha, eu tava muito estricado. O cara pegou o AV, ó. Será que vai subir? Vai, imaginei que ia subir mesmo. Tenta subir aqui, vai, meu amigão. Desse jeito que eu vou jogar. Camperando. Camperando. Peço desculpas ao time inimigo, mas é o único jeito de trocar, véi. Vai, time. Tenta quebrar esse ponto aí, time. O lado bom dela é que é uma arma bem precisa, né? Esse é o lado bom. Aí, ó. Matamos até no cocô. Vamos rotacionar. Rotaciona. Corre, 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 corre. Lançamos o Golias. E a gente já usa pro próximo. Boa. Tô com 18 kills, mas eu não fiz nada de ponto. A gente vai fazer ponto agora. Ih, calma, calma. Eu vou ter que sair do ponto. Porque os caras vão nascer tudo costas. Ai, 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 ai. Nossa senhora, o cara mandou dois chupacu aqui? Tá, o cara tá tentando me dar bazucada, mas não vai conseguir não. Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, meu time. Ô, meu time. Foi ao lado, ao lado. Vamos verificar pixel. Pixel por pixel. Calma aí, deixa sair a smoke, ó. Ó o cara passando aqui na smoke. Como se... Ninguém fosse ver ele, né? Tá, agora o cara jogou muito. Nossa! Matamos. O teammate tá fazendo o objetivo. Vamos tentar rotacionar, vai. Vamos ficar afundado. Afundado. E eu tenho equalizer. Eu só não posso morrer. Olha lá, olha lá. Esse que era meu medo, velho. Eu botei fé no meu amigo ali, mas meu amigo morreu. Olha lá. Ai, ai. Não deu certo, hein. Não adiantou nada a gente ter pegado o âncora. Vai, time. Corre rápido. Vai, 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 vai. Corre pro ponto. Corre pro ponto, filhão. Fica parando não, cara. Não fica freando. Tchau. 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 Pegamos o âncora de novo. Eles vão nascer aqui na frente. Levei dois. Levei dois. Eu vou cravar ali, ó. O cara botar, o cara vai tomar. Bota o cara aí. Mano, o cara passou, velho. O cara passou, ninguém viu. Ah, em cima. Por isso que é bom alguém sempre ficar aqui em cima, sabe? Protegendo. É uma boa. Vai, time. Tem dois caras a ponto só. Ah, eu tava sozinho, mano. Que isso? Era só ter matado esse cara aí, time. Vocês não conseguiam matar ele. Dois segundos. Cara, a chance da gente perder é muito grande. Muito grande. A não ser que meu time pegue esse ponto aí, esse âncora. Pegamos. Ai, time, ajuda. Ganhamos. Nem lascando que a gente ganhou a partida. Nem lascando. Eu jurei que a gente ia perder essa. Pegamos MVP. Essa partida deu para jogar. GM4 LMG. Não tinha tanto cara tryhard contra, né? Só o cara da Fenec ali que jogava muito, muito bem. Que deu mais trabalho pro meu time. 39 barra 9. Jogamos demais. A gente caiu com o mesmo cara da Fenec nessa partida. O grande problema é que... É mapa curto. Esse mapa aqui não vai dar pra camperar não, viu? Esse aqui não vai dar pra camperar não. Vou tentar cuidar da passarela. Olha aí, não aparece ninguém aqui. E aí? E aí? Onde que esses caras vão nascer? Matamos, eles vão nascer desse lado agora. Agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei. Entra ponto, meu time. Eu preciso que vocês entrem no ponto, porque eu de GM4 LMG não vou fazer nada no ponto. Eu vou ser toda hora deletado. Eu tenho que dar suporte pro meu time fazendo kills e pegar o âncora, né? Então eu vou ter que tentar sempre pegar o melhor lado pro meu time. Puta pinadeira da desgraça, véi. Que pinadeira feia. E aí? Vai vir aqui na neve? Não, não vai não. Vou botar um cocôzinho ali. Bora, vou ficar deitado. Só esperando os caras passarem ali, ó. Vamos curar a vida. Ah, o cara já tinha passado, rapaziada. Olha só. Vamos pro âncora, vamos pro âncora. Doce de banana. Ô doce de banana, deixa que eu fico aqui, amigo. Vai, 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 vai pro ponto, vai pro ponto, vai pro ponto. Vai, vai, vai. Aqui, deixa comigo, deixa comigo. Nossa, foda que só tem aí o doce de banana aqui no próximo. O resto do time morreu tudo. Ah, e nasceram pra cá, tá certo. Aí, ó, matei no cocô. Cadê vocês no ponto aqui, meu time? Ai, 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 ai. Cura a vida. Perfeito, perfeito. Três pontos e ninguém âncora. Então não tá nada perfeito, não. Não está nada perfeito. Ai, galera. Por que que meu time tem que fazer isso, véi? Meu time não decide o que quer fazer. Se pega a âncora, se entra no ponto. Tem que ser mais deciso, gente. Oxi! Oxi! Rapaz, o malandrão sumiu. O cara tá de DRH. DRH não tem o que fazer, não. É, tá bom. Quinze kills. Jogando esse mapa ruim pra M4 LMG. Nada mal. Tiramos o ponto. Ajuda aí, time. Ajuda aí, time. Ajuda aí, que eu tô sozinho no ponto. Aí, complicou, galera. Aí, complicou, pô. Vou esperar o cara passar aqui. Na hora que ele passar, vou rajar. Agora, se vier neve. Que é o caso. Você é louco? O cara rotacionou pela neve. Vou pegar essa sala de máquinas aí. Vou ficar ali no Red Glitch. O cara correndo, véi. Aqui, ó. Aqui, ó. Bom lugar pra marcar. Pnei, 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 pnei. Tá, pina dele. Aqui já acabou, galera. Vamos tentar salvar aqui com o Equalizer. Meu time só decide jogar mais no final, ó. Mas aí já é tarde, já. Boa, boa, time. Boa, time. Boa. Tem que subir, tem que subir no passar. Ah, não. O cara, véi. O que você tá fazendo aí, meu filho? O cara apareceu aleatoriamente. Cocô, desgraçado. Perdemos. Ah, muito ruim, galera. Muito ruim jogar com essa arma nesse mapa, véi. Não dá. Não dá, mas tá bom. 26 kills. Dei o meu melhor. Dei o meu melhor na partida. Sabia que ia ser complicado jogar com ela. É, mas sim, galera. M4 LMG. É uma arma. Só pra patentes baixas. Patente alta não dá pra jogar, não. Tanto é que demorei pra gravar esse vídeo. Consegui gravar em seguida. Da partida passada e essa. Mas, assim, foi difícil. 26 barra 15. Tchau. Tchau. Tchau.